Precisa mudar o que para o segundo tempo? É, às vezes a gente fica um pouquinho estudando a dinâmica do jogo. Às vezes leva 15, 20 minutos. Eles estão muito fechados e eu tenho essa qualidade de passe também de longa distância. Dei uma perfeita para o Marquinhos Gabriel, outra o Luciano quase chegou. E a minha função é essa, erra 5, acerta 2 e na hora sai o gol. Obrigado ao Guilherme, que até deixou. Aí estamos revendo um desses lançamentos, que foi o que teve o melhor aproveitamento na chegada do Marquinhos Gabriel. Podia ter batido um pouco mais forte na bola, ou melhor na bola, mas o magrão efetivo.